O que é que tem moto, mano? Ou seja, você tem que matar todos esses Growlite porque sim. Valeu, Vim, Caseó. Obrigado pelos 19. Olha a Mela aí, mano. Casável ou não? Valeu, Mela. Valeu, Mela. Valeu, Caseó. Valeu, Mela. Tamo junto. Ela deu sub, mano. Olha a cara dela de felicidade. Seja você como a Mela também.